Música 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 Certo, pessoal. Os vagalúes estão perto. Atirem ou será atingido. É... Música 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 Caçador, atenção! Pronto. Vamos lá. Peda cobertura. Pronto. Vamos lá. Ela se mata! Dudu, morto! Dudu, morto! Respira. Eu pude disso. Soldado morto! Tem um! Me dá cobertura. Me cobre, cara. Me dá cobertura. Pronto. Vamos lá. Terminei. Vamos. Cuidado! O que você quer dizer? Não! Não! Caçador, atenção! Atenção! Olha só isso! Merda, fui atingido. Esse aí tá morto. Espere, vão continuar. Merda, fui atingido. Vou consertar você. Espere, vou consertar você. Pronto. Atenção, caçador. Obrigado. Soldado morto. Ei, quem tá morto? Eu cuido disso. Soldado morto. Merda, fui atingido. Espere, eu cuido disso. Soldado morto. Soldado morto. Soldado morto. Merda, fui atingido. Vamos, cara. Me cobre. Vamos, cara. Estamos prontos. Estamos prontos. Experimente, fumaça. Falei a bomba. Cuidado aí. Falei a bomba. Cuidado. Cuidado. Um, cara lá. Estou filho. Vencedo TOD rushol. Cuidado! 點 R Cemre-1. Não põe a bomba. Eu morro! Peguei um! Eu morro! Peguei um! Peguei um! Peguei um! Pronto! Vamos lá! Terminei! Vamos! Vamos! Bomba armada! Cuidado aí! Bomba armada! Cuidado aí! Bomba armada! Cuidado aí! Bomba armada! Cuidado aí! Terminei! Vamos! Pronto! Vamos lá! Comércio! Não! Comércio! 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 Eu cuido disso! Você também é um golpe de fumaça! Comércio! E aí Querido, tô ferido E aí Merda, fui atingido Esse merda tá morto Merda, foi por pouco Estamos prontos Estou bem Meu perigo, meu perigo Bom A menos E aí tá morto Temos morto Morto Terminei, vamos Esse mesmo Estamos prontos Estamos prontos Esse não vai levantar Esse mesmo Esse não vai levantar Me dá cobertura Dá um tempo Estamos prontos Estamos prontos Queima, desgraçada Vagabundo, atenção Vagabundo, atenção Terminei Terminei, vamos Merda, a cobertura O engaçado morreu Merda, tem que acabar com isso Merda, fui atingido Não enche Olha só isso Senta morto Respire, eu cuido disso Valeu Tchau 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 Estou muito mais de volta. Estou muito mais de volta. Espere, vou consertar você. Espere, vou consertar você.